É o momento de eu passar de imediato para os bastidores para cumprimentar o meu magnífico co-apresentador, José Pedro Vasconcelos! Boa noite, Júlia! Boa noite a todos! José Pedro! Boa noite! Boa noite! Boa noite aí em casa! Eu tenho ao meu lado, portanto esta é a mão direita, não, esta é a esquerda, ao meu lado esquerdo, esta esquerda, o mestre Lani Drak e Marta Cardoso, que hoje vai estrear-se como a primeira mulher suspensa. Ela quase que vai ser levitada por este, que é o grande mandrake português, mas lá chegaremos. Marta Cardoso, preparada? Para disso, né? Projetos, projetos para a levitação. Vou dar-me as voltas por aí, enquanto estiver hipnotizado, e depois regresso, quando aqui o mestre mandar. O Lani Drak está-me aqui a sussurrar, não é levitação, é suspensão. Qual é a diferença? É que suspensão fica suspensa por algo. Uma levitação, um levita sem nada. Portanto, hoje ainda não chegamos à levitação. Mico! O homem que é quase da Câmara Pereira. Está bom? Muito obrigado. Você é um charmeiro, é um homem, é um homem que imprime em qualquer formato, em celulóide, em fita, tape. Mico, está pronto? Estou prontíssimo, estou aqui em fase de concentração, que isso é um número que puxa muito pela cabecinha. Exatamente. E aqui tenho uma mulher do circo, nem vou comentar e vou passar já, já, já para a pista. Vamos embora. Senhoras e senhores, muito boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito boa noite, boa noite aí em casa. Bem-vindos à pista do Circo das Celebridades. Hoje convosco, na pista, o fabuloso mandraque português, Mico da Câmara Pereira, assessorado por Marta Cardoso. Boa noite! Os poderes do Mico da Câmara Pereira são agora aplicados sobre Marta Cardoso, que descansa em paz, salseio. O poderes do Mico da Câmara Pereira são agora aplicados sobre Marta Cardoso, que descansa em paz. O poderes do Mico da Câmara Pereira são agora aplicados sobre Marta Cardoso, que descansa em paz. E aí está a suspensão de Marta Cardoso. O poderes do Mico da Câmara Pereira são agora aplicados sobre Marta Cardoso, que descansa em paz. O poderes do Mico da Câmara Pereira são agora aplicados sobre Marta Cardoso, que descansa em paz. Palmas para o Mico da Câmara 43. Eis que agora, pequena Marte começa a esticar suas pelas altercadas. E agora sim, Marte acordou-se numa posição perpendicular à vassoura que a apoia. Palmas para Mico da Câmara Pereira! Nada em baixo, nada em cima. A suspensão perfeita. E aí está! Eis que volta às ilhas, Marte acordou-se, inimigo da Câmara Pereira! E um belíssimo número de bachina! A suspensão feminina! Ah, grande amigo! Bom, patroa, é caso para dizer que não te vou pendurar numa vassourinha, mas penduro-te na Câmara 2. Ora, toma lá tu que és tão jeitosa. Um beijinho e até já. Muito obrigada, José Pedro. Estou impressionadíssima. Eu sugeria que não tentassem isto em casa, lá com a espargona e com a vassoura, que é capaz de não sair tão bem. Mas que ficámos impressionados, ficámos com a grande mestria de Mico da Câmara Pereira e a concentração da Marta, que levou o seu papel de partner tão...